Olá senhoras e senhores, estamos de volta com a pista MENTIRA E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife outra vez Eu copiei essa intro, eu acho que eu copiei essa intro De quem que eu copiei essa intro? Coloca aí nos comentários que eu copiei a intro Tudo bem com vocês? Patife aqui outra vez Então sim, bora pessoal para mais uma corrida E essa corrida é feita com o Alphix O Alphix que é foda E o Tominac, juntos E misturados E transando E fazendo amorzinho gostosinho Pegando numa milhinha E isso aí pessoal, então é uma corrida de desafio Então é Alphix e Tominac Eita porra, a corrida deveria ser fantasma Mas eu sou trouxa E eu falei, mano, pra que que eu vou colocar fantasma? Não é tão legal a gente se batendo A gente se matando A gente se explodindo, né? Não Adoro, adoro passar raiva aqui Então eu falei, não, então vai ser normal Ó, mas já começou com um salto que eu fiz bem Estou em segundo Por incrível que pareça Quem viu o meu resultado da outra corrida de hoje Viu que eu fui pífio, né? Eu não sei Eu não sei se foi pro ar Porque eu tomei NC, né? E aí Se eu quiser perder essa coroa do rei do NC Eu vou ter que, né? Parar de gravar NC Mas é que se eu parar de gravar NC Eu paro de gravar GTA Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Né? Porque eu ganho uma vez por mês Então vai ser um vídeo de GTA por mês Né? Então senão eu tenho que continuar com os NC Bom, por enquanto a pista tá tranquila Só uma corridinha básica Eu alcancei ali o primeiro colocado Praticamente O Pedro Meu terceiro me alcançou aqui Melhor do que eu alcancei o Pedro Ah, perdi o controle Não, mas... Ai, boa Não, meus parabéns Parabéns Eu vi o... Puta que pariu, viu? Vamos lá, então Por enquanto a corrida... Ai, ai Ô, Pedro Não, Pedro Não Não faz isso Não faz assim Que o Patife fica bem chateadinho Se ficar pra trás Olha eu, pagodeiro Que porra Patife, pagodeiro Muito cantor de pagode Sai, gente Sai daqui, vai Ah, mano Agora tá travando o bagulho, véi Vai, vai, vai Não, filha da mãe Eu tenho uma raiva Quando a galera faz isso, mano Ficar freando na frente da rampa Agora vai, agora vai, agora vai Nossa, eu bati no cara no ar Não Consegui Consegui Que cagada Vou bati no cara no ar e consegui, mano Isso é muito impossível de acontecer Sério Meu Deus Era um loop Nossa, deu certo Peguei Cagada da porra Eu fui jogado ali totalmente torto Mas eu consegui pegar o checkpoint ainda Também terceiro colocado Por cima dos busão Dos bomba meu boi Ah Vai Consegui Nossa Desculpa aí, campeão Mas eu tô jogando um absurdo, hein Encaixei Por cima da placa Ai, meu Deus Bosta Foi quase Mas tamo indo bem, mano Tô em segundo, moleque Vamo lá, garoto Vamo lá, garoto Nem que eu cheguei em Drizzy Aqui tá bom Tá bom também Beleza O primeiro tá ali perto, mano Vamo lá Não dá pra desistir, não, velho Quantas voltas são? Uma só? Acho que é uma só Não, duas voltas Beleza Não trava Não trava Boa Galera retinha aqui Estamos indo muito bem Eu estou indo muito bem, gente É, bicha Colei Beleza Não tem ninguém atrás de mim, velho O pessoal tá com dificuldade de fazer as rampas Porque é uma preocupação Afinal de contas eu posso ser o próximo a travar em alguma rampa, né Ó Agora de novo aqui por cima do Mega Mall Consegui? Consegui Nossa Volta dois Demorou Mano, tamo representando no bagulho louco dos Paranau É insano, moleque Primeiro aquele salto louco Peguei Ótimo Agora vira pra cá Ajeita pra cá Cai direitinho Vamo lá, velho Ainda tô Ainda tô na esperança aqui, moleque Tô ali só rondando o primeiro lugar Ele vai errar alguma coisa Eu tenho certeza disso Tudo bem, desde que ele erre ou não, tá valendo, né Por baixo do hospital Pessoas doentes, não buzine Nossa, que filho da puta, né, velho Eu vou pro inferno depois dessa Eu buzinei no hospital do GTA Que é um hospital que é preenchido por nós, né Tanto que a gente atropela a gente na rua Vou pegar você, rapaz Eu vou pegar você, rapaz Não pense que eu desisti Sai poste Nada no meu caminho vai me impedir de chegar no primeiro lugar Porque eu sou um garoto que não desiste nunca Eu sou o... não sei Que louco? Mano, que da hora, galera Lá atrás voando, velho Vários carrinhos passando Gostei, gostei Bacana, bacana É o Diego que tá na minha frente, velho Ai, Diego, não fode, Diego Não fode, Diego Deixa o Diego ir Vai, foda-se Vamo agora, gente Capricha Até foo Nossa, garota Agora é nóis, hein Wallride Eu estou aí primeiro Eu fui pra primeiro, gente Não, esse negócio eu fiz errado de novo Mas vou conseguir de novo Morri Tá Mas eu fui bem Eu consegui acertar o Wallride ali Que era difícil Por que que tem esse monte de gente aqui? É um monte de gente retardatário, mano Sai 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 daí, rapaz Não Não Ai, que merda, velho Eu tentei ajeitar o carro ainda Eu quiquei Vocês viram que eu dando uma quicadinha ali? Aí eu perdi o controle do carro Não, segundo, não Não, 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 não Deixa o cara na minha frente, vai Fui Ok Calma Palma, palma Não criemos cânico Todos os meus movimentos são friamente calculados Não são Errou Não são Não são calculados, né Vamo lá de novo Eu tenho que ficar bem Ah, agora já era Agora o primeiro disparou Garrei na porra da rampa aqui Pior que nem é tão difícil, mano Mas é que eu travei Ah, velho O salto é torto O salto não é torto O salto é torto Não Vai, acelera, patefo Acelera, patefo Acelera, patefo Vamo, garoto Vamo, garoto Agora eu acertei Agora eu acertei Não 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 Não, não pode ser tão devagar também Filha da Sai, sai, sai Boa Beleza, calma Com calma Vamo lá Patifinho Patifinho Vai Você é foda Você é zica Você é melhor Ai Vai, 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 vai Garoto Vamo, jovem Vamo, jovem Vamo, jovem Moleque Consegui O caralho O primeiro tá ali, ó Ele tá ali na minha frente Ah, ele acertou o salto E eu não Ai, que hora eu preferi estar morta Ah, mano Ah, mano Eu não quero perder de novo Eu tava indo tão bem Eu tava com esperanças de ser o primeiro colocado nessa corrida Ai, agora eu consegui, viado Ai, ai Ai, ai, não Nossa, ainda bem que a água amorteceu a minha queda de carro Não faz muito sentido isso, né Agora foi É só finalizar É só englobar O vice O Drizzy O segundo lugar Está ótimo Está ótimo Vindo de mim, jovens Eu estou feliz Você deveria estar feliz por mim Porque eu Pra chegar em segunda assim, véi É um milagre É coisa rara Então é isso aí, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Com esses vídeos de GTA Eles vão continuar A partir de amanhã eu volto a gravar com os mitos É porque final de semana, como vocês sabem É muita correria Mas se tudo der certo Amanhã eu volto a gravar com os vídeos Então ou amanhã ou na terça Você deve voltar a ter vídeo com os mitos E aí os vídeos com os mitos terão Essa facecam sensual Bonita assim, ó Toda sedutente E toda deliciosa, beleza? E aí é isso aí, mano Se você gostou Então não esquece de avaliar Muito obrigado por terem assistido até aqui Nossa continência Vamos, vamos Vai, eu estou contando Eu vou contar que você está aí na sua casa agora sim, ó Eu vou falar que é tudo nosso Muito obrigado Vocês são fodas Um abraço do Patife, galera Até a próxima E, ó Se prepara, hein Vá Vamos lá pra continência Aleu